Morreu a segunda vítima da explosão de uma lancha em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O homem estava internado havia uma semana. Outras cinco pessoas seguem hospitalizadas, entre elas duas crianças e uma mulher grávida. A Marinha está investigando este caso e a repórter Manuela Scala tem as informações atualizadas ao vivo pra você de Campos dos Goitacazes. Bom dia, Manuela. Bom dia pra você, Zucatélia. Quem nos acompanha, bom, mais duas pessoas morreram vítimas da explosão. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, Alexandre Leão Vieira, de 36 anos, que estava internado no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, morreu no domingo. A unidade hospitalar lamentou profundamente a morte e ofereceu suporte à família. O pequeno Davi Freire Zerboni, de 4 anos, morreu no final da tarde de sexta-feira, que foi a primeira vítima fatal dessa explosão. Já na noite de sábado, a gestante Letícia Pimentel, de 26 anos, foi transferida pelo Corpo de Bombeiros do Hospital Azevedo Lima, em Niterói, para uma unidade de referência do Estado do Espírito Santo. O estado de saúde dela é considerado grave, apesar de estável e lúcida. Ela teve 35% do corpo queimado no acidente da lancha. Segundo o Corpo de Bombeiros, o transporte aconteceu sem problemas. E voltando a falar do Hospital Alberto Torres, que é a unidade estadual, é considerado estável. O estado de saúde, Diana Lívia Pimentel, de 5 anos, Nayara Tauslany Andrade, de 22 anos, e Caroline Pimentel, de 28 anos. O estado de saúde, por sua vez de Jean Andrade, de 1 ano e 5 meses, é grave. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Nossa, Manuela, quanta criança nesse acidente. Obrigado, amiga. Que tragédia. A gente vai acompanhando, então. Muito obrigado. Obrigado.